Posso morar aqui pra sempre? Claro! O território aberto, sem fronteiras. Aqui você pode entrar, sair e ficar quanto quiser. Aqui todos são bem-vindos. Então, por que aqui não tem ninguém? Por que as pessoas estão prontas? Seus olhos são mais bonitos que os meus. Logo, logo você vai virar um guridão. Mas desde já, você já é um... Tá bonitinho? Então vai tomar no olho do seu cu. Vou ter que continuar aqui com essas merda dessas crianças. Deixa eu sair daqui que esses pirralhos de merda não tomam nem banho. Puta merda, viu? Putum. Você vai lavar essa juba que você tá com piolho? Mais uma violenta. Limpa ele ali que ele tá com ranho. Isso aqui pariu e pedi pra não fazer cocô aqui dentro. Tinha que ser filha de pedreiro mesmo. Olha só como eu sou macia. 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 Puntas. 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 Olha só como eu sou uma puta Olha só como eu sou uma puta Eu não tô dobro de velho e cabalho pra fazer o meu trabalho Isso só vai um dia talvez acontecer se eu quiser, se meu público quiser Então vai tomar no olho o seu Rápido, ali na geneta Vai logo, menina Vai, menina, você é retardada, mas eu não entendi a brincadeira, porra Então vai tomar no olho o seu cu